Meu nome é Mônica, meu sinal é esse, eu sou professora do município do Rio de Janeiro e trabalho já há bastante tempo e agora vou mostrar um pouquinho do trabalho no centro de referência da Educação Especial, o Instituto Elendipof, com um trabalho com as pessoas surdas numa visão na perspectiva do bilinguismo, onde valorizamos a língua de sinais e procuramos transmitir para todos os professores, assim como também divulgar o espaço da classe de educação bilingüe dentro também das salas de recurso, em que é possível que os professores aprendam essa língua porque ela é importante, ela é a própria língua dos surdos, assim como também no centro de referência, no Instituto Elendipof, tem um laboratório de Libras que fazemos um trabalho de orientação para os intérpretes, para os professores e instrutores surdos, assim também como os próximos professores bilingües. Meu nome é Laura, eu trabalho junto com a Mônica no Laboratório de Libras, sou professora do município e trabalho também com crianças surdas, adolescentes e também com surdos e cegos. Nosso trabalho tem o intuito de oferecer a língua de sinais como uma língua primeira da comunidade surda. Eu quero mostrar um pouquinho sobre as reflexões na área do ensino para as pessoas surdas. primeiramente, precisamos entender quem é o sujeito surdo. Quem é esse aluno que está na escola do município? O surdo é uma pessoa bastante diferente das pessoas ouvintes. Por quê? Porque o surdo vive experiências visuais. Ele percebe o mundo pelos olhos. Essas informações chegam assim, diferentemente das crianças que ouvem, que já vêm para a escola com as informações obtidas pela televisão, pelos jornais, por tudo que ouvem. É uma cultura totalmente diferente das crianças surdas, que adquirem toda a percepção pelo visual. Por isso que a língua de sinais, ela valoriza essa experiência visual. É onde ele pode desenvolver a aprendizagem. Para fins do decreto 5626, que vem a referendar a lei que reconhece a língua de sinais como a língua das comunidades surdas, é justamente para garantir essa experiência visual que é uma característica da pessoa surda. Ela só consegue aprender uma outra língua, que seria a língua portuguesa, por meio de uma língua base, que é a língua de sinais. É por aí que ela vai poder significar toda a sua experiência dentro da escola e futuramente para a sociedade. Por isso que é preciso compreender que as crianças, assim como os adolescentes, não têm uma identidade comum a das pessoas surdas. E existem diferentes surdos também. Alguns têm algum resíduo e que eles vão significar de maneira diferenciada. O surdo, por exemplo, não pode observar e ser observado por uma visão clínica. Ele não é a orelha ou o ouvido. Ele tem emoções, tem experiências próprias, culturas e língua que praticamente valorizam essa questão do visual. E ele vai se desenvolver por ali. Então, como é que ele adquire o entendimento das coisas que ocorrem à volta? Como ele vai compreender? De que forma é preciso ter esse olhar pedagógico? Da mesma forma também que há uma preocupação em desenvolver nele, instituir nele a constituição da sua identidade. E há surdos, por exemplo, que gostam de música, por exemplo. E alguns surdos que gostam de teatro, de alguma linguagem, que até pode se explorar a parte oral, mas alguns não conseguem. Então, isso vai variar. Cada pessoa surda tem uma história, traz uma história da sua família, da sua própria constituição como pessoa surda. E isso na escola precisa ser respeitado. O direito a ele ter uma língua. Essa é uma condição linguística dessa pessoa. E ele precisa ter contato com seus pares. Trocar com seus colegas surdos. É importante que isso aconteça, porque ele, para se desenvolver, precisa desse direito garantido. Então, como definir o que é uma pessoa surda e o que é uma pessoa deficiente auditiva? Existe diferença? Pois bem, nós entendemos que uma pessoa surda ou uma pessoa deficiente auditiva vai passar por três processos que são históricos. Tem que saber da história dessa pessoa surda. Essa pessoa pode ter uma surdez pré-linguística. Ou seja, ela contraiu alguma doença que fez com que ela perdesse a audição antes de se estabelecer numa língua. Ela pode também ter perdido numa fase em que ela estava se construindo numa língua oral. E pode também ter perdido numa fase maior, de uma idade mais avançada, quando ela está numa fase já de adolescente ou quando já tem uma memória auditiva. Isso é que vai fazer a diferença. Uma pessoa surda pré-linguística ou até mesmo pré-lingual, ela ainda não tem condições de se constituir em um vocabulário mais amplo. Ela precisa ter significações que possam fazer com que ela compreenda o mundo, o mundo oral onde ela vive e auditivo. E o surdo pós-linguístico, ele já tem essa memória auditiva que vai permitir com que ele construa os conceitos dali para diante. Então, como é que a criança surda, então, aprende? Como é que acontece esse desenvolvimento cognitivo e linguístico? A linguagem, como é que ela absorve e significa os conceitos, os entendimentos? A criança surda, ela tem condições de aprender por meio de uma primeira língua, que é a língua de sinais que nós entendemos que é uma primeira língua dela. Mas ela precisa ter contato com outras pessoas surdas. Deve viver numa comunidade. Assim como o surdo adulto ou um surdo jovem pode servir de modelo para ela. E isso faz com que ela vai aprender muito mais e se desenvolver melhor numa língua. de forma bastante peculiar, onde ela pode trocar experiências e se desenvolver normalmente, naturalmente. Por isso que é muito importante ela ficar em grupos com outros surdos. Ela não pode se constituir sozinha, isoladamente. Esse grupo vai favorecer as trocas, as intermediações e a língua vai fluir naturalmente. Assim como também pode ser aproveitado e passar conceitos, conhecimentos, através de leituras, de contações de histórias, narrativas, várias atividades vão poder favorecer com que o surdo viva as experiências cada vez mais. Elas vão adquirindo e se desenvolvendo. E isso é o significado. Então, o que é Libras? Libras vem a ser justamente essa língua brasileira de sinais, que é a língua que nós entendemos ser a primeira língua com que o surdo deva ter contato, para ele poder, então, se desenvolver melhor. A lei que reconhece é a Lei 10.462 e só veio a ser assinada em 2002. Isso reconhece que os níveis fonológicos, morfológicos, a sintaxe, a semântica, quer dizer, toda a parte gramatical da língua de sinais, ela é muito equivalente a uma língua oral qualquer. E os parâmetros gramaticais dessa língua de sinais, ela é bem peculiar, ela é própria, porque elas vão ser configuradas pela mão, pelas expressões faciais, pela expressão corporal, pelo movimento. E ela não é universal, ao passo que muitas pessoas pensam que, por ser uma língua gesto-visual, ela é igual no mundo todo, não. Ela, como uma outra língua, ela possui características, regionalismos, não são só simplesmente gestos, mímicas ou até mesmo aquela datilologia, que é o alfabeto que se pega emprestado por ela ser ágrafa. Por isso, é muito importante, para a comunicação com as pessoas surdas, esse contato do professor na relação com o aluno. É muito importante que o professor compreenda que as expressões faciais e corporais favorecem e facilitam a compreensão e entendimento. Assim como também é importante que a criança perceba, por meio dessas expressões, se o professor está triste, se ele está feliz, se ele está risonho. Qualquer emoção é percebida por aí. E isso é uma forma do aluno entender, porque a falta de uma língua, e se ela não tiver ainda a expressão facial, dificulta bastante. Assim como também não é necessário que se grite ou que se brigue com a criança. É preciso estabelecer o contato visual nessa troca para que a comunicação flua, por meio de imagens, figuras. A própria criatividade do professor pode permitir com que ele se estabeleça essa comunicação com o aluno. É importante abusar dos materiais visuais, de encenações, dramatizações, porque a criança vai poder compreender e aprender dentro da sala de aula. É muito importante isso. Mesmo que a pessoa ainda não tenha língua de sinais, é importante que ela perceba que para lidar com uma pessoa surda, ela precisa falar de frente, com uma boa articulação, uma coisa bem natural, estar em um ambiente bem claro, com uma visibilidade boa, para possibilitar a compreensão do que a pessoa quer. Da mesma forma como tem que ser bastante expressivo. Se ela estiver contente, mostra que esteja contente. Se ela estiver triste, mostra também que está triste. O surdo consegue compreender assim. Se porventura a pessoa não conseguir entender ainda, essa pessoa surda, não precisa ter vergonha. Pode ser bem natural dizer, olha, não estou entendendo. Pode usar, de repente, a escrita, ou até mesmo algum gesto, ou até mesmo uma expressão facial, uma mímica. Agora, o importante é ter esse diálogo, essa comunicação, é mostrar que a pessoa não está esquecida, que ela tem valor. Isso é valorizar a pessoa surda. Isso também é valorizar a linguagem, porque a pessoa tem alguma linguagem. Assim como também não precisa gritar, fazer um escândalo, chamar a pessoa dessa forma. Pode se aproximar dela, tocar nela, ou pedir, então, para uma outra criança, no caso da escola, que chame, vá lá chamar seu coleguinha, e a pessoa vai lá e chama para essa criança chegar próximo ao professor. Tratar de forma bastante natural, sempre pedindo a alguém que possa fazer essa mediação. Não precisa chamar atenção, porque a pessoa surda não vai ouvir mesmo. É diferente, ela só consegue enxergar a pessoa, da mesma forma como, por exemplo, fosse uma imagem, é uma história, é como se fosse uma película de cinema, é uma historinha que vai passando. E o surdo, ele consegue, por exemplo, pensar melhor se ele tiver em atividades onde ele possa experimentar cada vez mais essa experiência visual, indo ao cinema, fazendo passeios, onde ela possa fazer essa cognição. As legendas nos programas de TV, a pessoa do intérprete fazendo a tradução, isso tudo mostra o quanto essa pessoa surda faz parte do contexto social. E as informações visuais, como foi dito anteriormente, ela possibilita que o surdo esteja inserido num contexto. Então, dentro da escola, o surdo, ele precisa ter todas essas pistas visuais mostrando para ele qual é o papel dele dentro desse espaço educacional. Não é poluir o ambiente, sair colocando um monte de imagem, não. É procurar imagens contextualizadas. Se a escola está falando sobre alguma atividade em especial, trabalhar bastante isso, mostrar para a criança que é isso que a escola está falando, que a comunidade está passando. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho do município que está na perspectiva de uma educação bilíngue. O que significaria ser bilíngue? Seria usar uma língua, que é a língua de sinais, e uma outra língua, que é a língua portuguesa, preferencialmente escrita. O surdo, ele tem condições de aprender qualquer tipo de conteúdo próprio da disciplina na escola. Ele pode aprender e a aprendizagem vai ser feita por essa língua, língua de sinais, por onde vão ser passadas as informações. E o profissional, o professor, ele deve conhecer essa especificidade do surdo e voltar a sua aula para essa modalidade de ensino. Porque o sujeito aluno surdo, o sujeito surdo, o aluno surdo, ele precisa ser respeitado nessa sua diferença linguística. A língua portuguesa, ele vai aprender como uma segunda língua. É preciso que tenha uma metodologia, é preciso voltar para esse tipo de trabalho que tem que ser contextualizado, tem que ser através de textos variados. Também tem que ser através de historinhas, de gibis, crônicas, narrativas. Assim como também deve mostrar muitas imagens, filmes, onde ele possa, por meio dessa especificidade dele visual, desenvolver a escrita. E, aos poucos, a compreensão, ele vai construindo o seu próprio vocabulário. A criança, ela tem essa capacidade de, por meio do letramento, e isso é muito importante, porque o letramento, só passando por meio da língua portuguesa, não vai ter sentido. Tem que ser por meio do bilinguismo mesmo. E, hoje, nós temos também a tecnologia, né? O celular, o computador, através dessas redes sociais de interação, isso favorece o aprendizado da língua portuguesa. E o professor pode explorar isso, auxiliar isso. Também o professor pode usar o webcam e fazer com que isso também, a aula seja filmada e estimular com que a criança veja como ela significa as coisas por meio da língua de sinais. Vários temas da própria prova que vai ser aplicada, tudo isso pode ser feito nessas duas modalidades. E isso é o foco do bilinguismo. E, na prefeitura, nós estamos procurando desenvolver cada vez mais isso, trabalhando, capacitando os professores, através de trabalhos, porque não há possibilidade de ficarmos nessa escola tradicional. Nós temos que mostrar essa nova metodologia, esse novo olhar, porque há essa possibilidade da criança surda desenvolver. E eu posso aproveitar, trabalhar sobre cultura, sobre experiências das próprias pessoas surdas, de um surdo mais velho. Isso auxilia na educação das crianças surdas. Isso é um modelo de aprendizagem, até propriamente, do bilinguismo. Eu posso levar profissionais surdos que vão poder fazer esse trabalho junto com o professor de uma forma bastante profunda e possa trabalhar essa questão da identidade surda e auxiliar nessa mediação linguística. Isso é muito importante. E o surdo, ele pode se desenvolver. O bilinguismo vai colocá-lo, projetá-lo socialmente. Essa que é a grande contextualização do aluno hoje nesse processo de inclusão, nessa perspectiva inclusiva. Esse aluno surdo, quando ele vai para uma classe comum, ele vai estar em contato com a língua oral portuguesa. Nós, hoje, estamos fazendo um trabalho com os mediadores, que seriam os intérpretes de língua de sinais e os instrutores, que são adultos, surdos. Alguns são professores, têm formação, outros têm formação técnica na língua de sinais. Então, essas pessoas, dentro da escola hoje, estão desempenhando esse papel do contato linguístico, dessa troca, dessa interação, junto também com o professor. O professor tendo acesso com esses dois modelos linguísticos, que é o intérprete que tem a língua portuguesa e tem a língua de sinais, e o instrutor ou o professor surdo, que também tem a língua de sinais, obviamente, e mais também o conhecimento da língua portuguesa, além de ser a pessoa surda, além de conhecerem essa comunidade surda, eles podem desenvolver isso de uma maneira mais fluente. E é importante que a gente sempre privilegie a comunidade surda, leve essa criança a ter contato, a família e os próprios professores. Como é que pode ser essa prática, então, pedagógica, voltada para o bilinguismo? A importância do professor saber como planejar ações, estratégias voltadas para essa criança surda, ter criatividade e também utilizar de vários recursos, vários textos mostrando, criando um processo nessa criança de uma forma contínua, não pode simplesmente jogar. Tem que passar isso de uma forma, um processo contínuo, fazendo um roteiro, uma espécie de roteiro de aula, da aula que vai dar, trabalhando numa ordem cronológica, de forma também a mostrar paralelamente isso, ter liberdade de se apoiar também em outros recursos, para que a criança amplie essa língua tão complexa, esse entendimento que é tão complexo para a criança. E isso faz com que desenvolva a criatividade nessa criança. Ele vai desenvolver nele uma autonomia para aprender. Não é interessante que a criança viva só copiando. Ela precisa desenvolver uma metodologia própria. E não se pode ficar preso a certas coisas ao concreto, ou só as palavras, trabalhar só as palavras. Essas palavras têm que estar contextualizadas em alguma situação. Por isso que é muito interessante usar livros de histórias, de historinhas, Turma da Mônica, usar essas figuras das histórias em quadrinhos e trabalhar com a criança, mostrando para ela que ela também pode desenvolver outras coisas, outras historinhas. E o próprio professor pode planejar isso dentro da escola. Existe esse recurso, essa possibilidade. Outras linguagens também podem ser exploradas. A dramatização, o teatro. É uma infinidade de materiais que podem ser utilizados. O importante é mostrar para a criança e mostrar também ao professor como é o processo de desenvolvimento desse letramento com a criança surda. A criança vai aprender a língua portuguesa como segunda língua. É preciso também que se perceba qual é a história dessa criança surda para poder trabalhar com ela contextualmente, dentro do que ela traz, a partir do que ela traz. O professor pode explorar isso melhor, fazendo uma historinha, construir com eles essa historinha, e eles vão começar a perceber que aquilo diz respeito a ele. Isso atrai o aluno. O professor precisa entender isso. Não adianta vir trazendo toda uma bagagem de materiais e de processos de ensinar para essas crianças se não souber quem é esse aluno que está chegando no município. Qual é a história desse aluno surdo. Então, hoje, o Instituto Helena Antipof, como centro de referência de educação especial, fazendo esse trabalho, esse serviço do Laboratório de Libras, procura também incentivar a pesquisa, o estudo sobre a questão da surdez. E esse espaço, o Laboratório de Libras, está aí para capacitar, para fazer um trabalho junto com o professor no campo e poder, então, desenvolver mais esse intercâmbio de experiências do professor na academia, na pesquisa com o campo. Fazer esse elo, fazer esse link para poder desenvolver cada vez mais a Libras, a língua de sinais, que é uma língua nova, mas antiga. Ela foi reconhecida somente há poucos anos, mas ela já existe nas comunidades. Há muitos anos, essa língua já vem sendo veiculada. Só que era para poucos. Hoje, a gente quer que seja para muitos.